Nós ofertamos vacinação contra a Covid-19 e influenza, essa última já liberada para toda a população, independente dos grupos prioritários. Infelizmente, nós tivemos uma boa procura, vacinamos um número grande de pessoas. Ao todo foram 375 pessoas vacinadas contra a Covid-19, a maioria doses de reforço e 679 pessoas vacinadas contra a gripe. É sempre importante a gente lembrar essa cautela que a população teve nesse dia D de estar procurando e que isso continue, né, Naive? Porque só assim nós vamos conseguir fazer com que a gente continue a diminuir os números de casos aqui no nosso município. Sim, como a gente sempre frisa, a vacinação é segura, é a forma mais eficaz de prevenção de doenças, principalmente de doenças virais, para as quais a maioria a gente não tem um tratamento específico. Então, a vacinação é a forma mais eficaz de nós estarmos prevenindo essas doenças. E aí eu aproveito para lembrar que a gente ainda tem doses disponíveis da vacina contra a gripe. Então, durante a semana, aqueles que não se vacinaram podem estar procurando as unidades de saúde. Durante a manhã, das 7h30 até as 10h30. E no período da tarde, da 1h até as 14h30. E é bom lembrar também que a vacinação contra a Covid-19 também já está na rotina do nosso município, também podendo ser procurada aí nesses horários. Isso mesmo, o mesmo horário de funcionamento das salas de vacina. Tanto o gripe e influenza, essa enquanto estiver disponível o estoque, cessando o estoque a gente para com a vacinação de influenza. E a Covid-19 está aí sendo liberada para toda a população na rotina também da unidade de saúde. E é importante lembrar, então, mais uma vez frisar que a Secretaria de Saúde sai aí com o sentimento de satisfação desse dia D de vacinação. Com certeza. Porque a nossa frustração é quando a gente realiza um dia D, às vezes fica um sábado todo à disposição e nós não temos procura. Então, nesse sábado a gente teve uma procura boa, a população empenhada em se vacinar, vacinar as crianças, em tomar as doses de reforço contra a Covid-19. Então, com certeza, é uma satisfação muito grande poder atender essa população. Obrigado. Obrigado.